E hoje eu vou ser jovem, que tu és forte, e já és um vencedor, e aquele que não conheceu o pecado, se teve próprio pecado para que você fosse salvo, e ele é o mesmo hoje, e está aí do seu lado, torcendo para que você não tome decisões que podem destruir a sua vida, e mais que o fim de tudo isso, é que mesmo quando tomamos decisões erradas, se confessarmos o nosso pecado, ele é que é o injusto, para nos perdoar, e nos purificar de toda injustiça, mas às vezes pode ser muito tarde, porque ao teu vencedor, existe alguém louco para tirar os braços daquele que te amou primeiro. 16.4 17.0 180.5 21.6 16.6 17.9 18.5 18.7 Amém. 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 Amém.